A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Números, capítulo de número 22 e versículo de número 6, que diz assim Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares serás amaldiçoado. Agora, o versículo de número 12, que diz assim Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Deus estava proibindo Balaão de amaldiçoar o povo. Aqui você vai ver que Balaque disse para Balaão, a quem tu abençoares serás abençoado, a quem tu amaldiçoares serás amaldiçoado. Parecia que era Balaão que mandava em tudo, só que Balaque não sabia que o povo de Israel tinha um dono. Deus me trouxe aqui para te dizer, existem pessoas que estão procurando meios, estão procurando formas, jeito para te amaldiçoar. Mas Deus hoje está repreendendo toda a maldição e dizendo para você que a maldição não vai tocar em você, que a maldição não vai tocar na tua família, que a maldição não vai tocar na vida dos teus. Mas tudo que veio para amaldiçoar, tudo que veio para arruinar, para destruir, aleluia, para trazer tristeza, angústia, incerteza, fazer você perder muitas coisas, está sendo repreendido. Era essa vontade do rei de Moab, de Balaque, ele queria fazer o povo de Deus perder, ele queria fazer o povo de Deus sair do seu território, ele queria tocar no povo de Deus, Mas Deus proibiu dizendo, não vai tocar, porque é povo abençoado, você não vai amaldiçoar. Por quê? Porque quem Deus abençoa, irmãos, ninguém pode amaldiçoar. Existem algumas lutas que Deus permite, como no meio de Israel, eles passaram por algumas lutas, eles passaram por algumas batalhas, mas é sim específico, Deus havia dito que não. É sim específico, Deus havia livrado o seu povo, Deus te trouxe aqui para te dizer, pessoas estão até se levantando, estão até pagando para tentar te destruir, Mas o Senhor te trouxe aqui, aleluia, porque ele quer falar contigo e te dizer que todo laço do inimigo, toda armadilha foi quebrada, ninguém podia amaldiçoar o povo de Israel. O Senhor disse, é abençoado, e quando o Senhor diz, é abençoado, acabou. Deus está dizendo isso de você, da tua casa, da tua família, vocês são abençoados, ninguém vai poder tocar. O que eu acho interessante é que Balaque, ele coloca todo o poder nas mãos de Balaão. Ele disse, quem você tocar, quem você abençoar, será abençoado, e quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Mas a Bíblia diz, o que é que o poder está nas mãos do Todo-Poderoso. E ali Deus se apresenta para Balaão e diz, Balaão, eu não vou permitir com que você toque no povo. O povo é abençoado, e o que eu abençoo, o que o Senhor abençoo, irmãos, ninguém pode amaldiçoar. Então não tenha medo de maldição, não tenha medo daquilo que estão lançando, que estão armando, arquitetando, planejando para a tua destruição. Pois todo laço, através dessa palavra, é quebrado. Toda amarração, todo encantamento, tudo que foi levantado. Eu não sei o que foi que levantaram para tentar destruir a tua vida, para tentar destruir a tua casa. Mas Deus hoje está repreendendo e está bloqueando para que não toque em você. Deus colocou um limite e disse, não, neles você não toca. Você não vai com eles, é que o Senhor disse, você não vai com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. E a Bíblia diz que depois de tanto balar que insistir, Deus permite com que balarão vá. Mas balarão mesmo de perto, não consegue amaldiçoar. E eu quero lançar uma palavra profética através desse vídeo. Aleluia! Que pessoas, mesmo que cheguem perto de você, tentem amaldiçoar, elas não vão conseguir. Não vai pegar maldição em você, nem de longe, nem de perto, pois o Senhor te guarda. Não vai pegar maldição, nem de longe, nem de perto, porque o Senhor te livre. Ele já lançou a palavra dizendo que tu é abençoado, que a tua casa é abençoada, que a tua família é abençoada. Então pare de temer, pare de temer, pois é Deus que te guarda. Ele está contigo e está dizendo para você, eu não permitirei com que pessoas destruam, com que pessoas toquem. Porque essa era a vontade de algumas pessoas. Esse era o desejo forte de algumas pessoas de te destruir, destruir a tua casa, a tua família. Mas Deus hoje está repreendendo esse desejo e dizendo, não permitirei que ninguém toque em você. Que Deus te abençoe.